Quando Penso Em Você Fecho Os Olhos De Saudade Tenho Tido Muita Coisa Menos A Felicidade Correm Os Meus Dedos Longos Nem Versos Tristes Que Invento Nem Aquilo A Que Me Entrego Já Me Dá Contentamento Pode Ser Até Manhã Sendo Claro Feito O Dia Faz Nada Do Que Me Dizem Me Faz Sentir Alegria Eu Só Queria Ter Doado Um Gosto De Frapoesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Esconder Minha Tristeza Eu Ainda Sou Bem Moço Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Coisa Parecida E Nos Arrasta Moços Sem Previsto A Vida Eu Só Queria Ter Doado E Eu Só Queria Ter Doado Com Gosto De Frapoesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Desconeio E Desconeio Em Henrique Com Gosto De Gra 128 O peixe é muito coisa Cuidado da vida Pois se não chega a morte Eu meia barra E se dá-se lugar Mas tá louco Então tem o Estado E Deus Sobeta E pedra É doente e adagia O peixe é estupendo Pela vida Pois se não Chega ao que não Vamos fazer uma barreira Quanto acontece A equipe da rota Pra pererê São as águas De nada Que fecha o verão Que se não Beça de vida É pau, é duro, é um filho, é milho, é um Deus que me tocou, eu tô sozinho As águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso oração É as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso oração Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante de mulher O passado de volta Um semblante de mulher 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 Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber que eu Sou um garoto Um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto Todo garoto quer Acorde uma mulher Pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar sonhando Que eu sou um garoto Pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero O seu carinho eu quero Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios Se eu sou assim Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Tão mais Tão mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Eu sou um garoto Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou Que pensou que cresceu mais Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Quando eu cantar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Eu sou um garoto 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 Quando eu cantar amor Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca nunca mais Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca nunca mais Eu podia estar sofrendo caído por aí Por isso não me deixe nunca nunca mais Por isso não me deixe nunca nunca mais Por isso não vai embora Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca nunca mais Por isso não me deixe nunca nunca mais Por isso não me deixe nunca mais As várias fases Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Eu vou acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 De janeiro a janeiro Até o mundo acabar A CIDADE NO BRASIL 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 Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes Em concordar com tudo Já fiz de tudo Falta coragem pra dizer E nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante Em que teu corpo toca ao meio Já não existe Nem o certo, nem o errado Só o amor que por encanto Aconteceu Só assim que eu perdoo os teus deslitos E é assim o nosso jeito De viver Em outros braços Tudo resolve as tuas crises Em outras voltas Não consigo te esquecer Poder usして E não continuar Eu Se inscreva no canal 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 Ese inscreva no canal Se 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 inscreva no canal E... 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 Foi o culpado, logo o seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Este é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar 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 É incrível, nada desvia o destino Eu já vejo tudo, peço pra voltar Hoje tudo faz sentido E ainda há tanto aprender E a vida, tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa Com o seu olhar Monalisa Seu quase rir ilumina Não se prenda Vai em mim Me conduza Junto a você Junto a você Ou me usa Pro seu prazer me fascina Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Ei, tu paralisa Vai! Me conduza Ou me usa Me fascina Paralisa Com seu olhar Monalisa E ao quase rir Ilumina Tudo ao redor Minha vida Cai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Deusa com arte, menina Me fascina Deusa com arte, menina Ah, ah 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.